Hoje vou compartilhar com você aqui qual é o poder que tem o seu silêncio em relação à sua separação, em relação ao seu ex ou à sua ex, que de repente está aí e você está querendo fazer essa pessoa notar você e ter uma oportunidade de salvar a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento. Muitas pessoas confundem essa situação do silêncio e eu quero trazer para vocês aqui a clareza. O que pode, o que não pode e os erros que as pessoas estão cometendo quando se fala do silêncio. E isso eu quero que você tenha atenção. Se você não me conhece, então eu sou Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-conjo de volta sem que você tenha que correr atrás ou se humilhar e com isso salvar a sua família, salvar o seu casamento, o seu relacionamento. Aproveita e já curte aqui esse vídeo, me siga nessa rede social, no caso se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa ser comunicado sempre que eu colocar um conteúdo como esse. Primeiro vamos começar a entender qual é a característica principal em relação ao silêncio que você não deve fazer. Muitas pessoas cometem um erro muito importante que acabam destruindo ou pelo menos piorando muito as suas oportunidades em relação ao que você vai ter de chance ali na frente. O silêncio, muitas pessoas confundem somente o silêncio com o tal do contato zero, que é muito conhecido na rede social, as pessoas utilizam muito, só que uma delas que eles falam é o seguinte, olha, o seu silêncio tem que ser absoluto. E nessa começa a cometer um erro, que é, por exemplo, ignorar a pessoa. Um dos pontos que eu mais bato na tecla durante, por exemplo, o contato zero, é que você não deve ignorar. Ignorar vai gerar novos sentimentos tóxicos, novas emoções negativas nessa pessoa em relação a você. Por mais que gere dúvida, porque ele tem que sentir sua falta e tal, ok, o ignorar significa realmente um certo nível de desprezo. E veja, você gosta de ser uma pessoa ignorada? Você gosta quando você toca no assunto? Não. Esse sentimento é um sentimento destrutivo nesse momento. E você simplesmente ignorar a pessoa, quando ela entra em contato com você, entre aspas, como muitas vezes você acha, Luciano, mas ele ou ela está quebrando o contato zero. Ele não deixa de fazer contato zero. Não. Contato zero vai acontecer, esse afastamento vai acontecer, independente de como ele ou ela está se portando. Porque o importante que você deve saber sobre o contato zero é que é de você para com a outra pessoa. Então, lembre-se, o silêncio tem a ver com a pessoa não ter informação sobre você. E não você ficar, por exemplo, ignorando como eu estava explicando agora. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O silêncio e o contato zero, que vão dar de mão dadas em muitos momentos, não é ignorar. Isso demonstra fragilidade e até mesmo infantilidade da sua parte. Isso não vai te ajudar a trazer essa pessoa de volta, atrair a atenção dela da forma correta, como eu quero que você faça, para poder ter uma nova oportunidade. Então, lembre-se, silêncio ou contato zero não é ignorar. Isso é uma armadilha. Agora, vamos entender por que o silêncio é tão importante. Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto. Quando você rompe uma relação, no caso, seu ex rompeu com você, é natural ele esperar que você tenha algumas atitudes. Você ou até mesmo as pessoas à sua volta. Vão tentar falar com ele ou com ela. Vão querer convencer. Você vai querer convencer ele que foi um momento errado. Vai ficar bravo. Ou você vai ficar bravo. Ou vai ficar brava. Vai querer discutir. Vai querer ter uma explicação. Como assim você me deixou e nem me deu chance de saber o que está acontecendo, por exemplo. Que é uma coisa que acontece bastante. Ou simplesmente ele veio, explicou e você falou, etc. E mesmo assim a pessoa vai embora e você entra no processo de querer convencer. Tudo isso são comportamentos já esperados por ele ou por ela. Eles esperam que algum tipo de movimento e de comunicação da sua parte vai existir para que tente convencer o contrário. Provar que ele ou ela estava errada. E assim por diante. E aí começa a grande ferramenta do silêncio. Quando você não entrega nada. Quando você verdadeiramente está em silêncio absoluto. Isso começa a gerar um desconforto na outra pessoa. Diferente de ignorar, somente o silêncio. Você não se comunicar. Você não aparecer. E se possível, nos primeiros momentos, primeiras semanas, dias. Nem nas redes sociais postar nada. A não ser que você trabalhe com isso naturalmente. Você vai focar exclusivamente no seu trabalho e está tudo bem. Fora isso, silêncio. O silêncio gera dúvida. O silêncio gera imaginação. O silêncio gera fantasias. Quer ver como é verdade? Pensa comigo um pouquinho. Quando essa pessoa some, ela te deixou. E ela simplesmente desapareceu. Como que você fica? Você fica tranquilo? Você fica tranquila? Ou de repente você vai atrás das redes sociais. Fica stalkeando. Que é uma das coisas que eu falo para não fazer. Fica querendo ver se a pessoa está seguindo alguém. Seguindo alguém novo. Postou alguma coisa. Falou com alguém. Por que a gente faz isso? Porque o silêncio gera uma dor emocional. O silêncio gera toda essa curiosidade. Mas será que ele já me esqueceu? Será que ele ou ela está com alguém? Será que ele está feliz? Será que eu não tenho nenhuma chance mesmo? Todas essas perguntas que você faz para você, no momento que você entra em silêncio, essa pessoa também começa a se questionar. Porque você não está fazendo o papel que deveria fazer. de implorar, de pedir, de ir atrás, de tentar convencer. E algumas pessoas, alguns ex de vocês, talvez um dia joguem até na sua cara isso. É, mas eu fui embora e você nem para ir atrás. Você nem para pedir, nem para lutar pela nossa relação. Olha o tamanho do ego dessa pessoa. Ele termina e quer que você corra atrás. Ele quer que você, ou ela quer, que você peça, implora, lute e fique ali. E você não faz nada disso e fica bravo. Essa pessoa fica irritada com o seu silêncio. Mas Luciano, se ele ficar irritado, não é ruim? Aí é que está. Essa irritação, ela não está com raiva de você. Ela até vai dizer, mas não é uma questão de raiva. A raiva é porque ela está perdendo o controle. O seu silêncio tira essa pessoa do pedestal. O seu silêncio tira essa pessoa do controle total, absoluto. Ela começa a questionar o que está acontecendo. Ela também começa a ficar com medo de você estar seguindo a sua vida. E tudo isso é favorável para você. É nesse momento que quando ele ou ela começa a ficar desconfortável, que tudo começa a funcionar. Então sim, o seu silêncio, ele tem um poder absurdamente impactante na vida do seu ex, da sua ex. E eu posso falar uma coisa? Ele ou ela morrem de medo que você descubra isso. Eles não querem que vocês saibam que o seu silêncio é poderoso. Ah, não sei, mas no meu caso não pode ser porque ele é que desapareceu, ele é que sumiu. Ok. Isso é uma outra história. Se você quer saber por que ele ou ela está em silêncio, eu vou deixar um card aqui para você falando sobre o silêncio do ex ou da ex. Os motivos que eles estão em silêncio. Mas isso é outra história. O que eu estou querendo te dizer agora é o poder do seu silêncio e que você deve sim silenciar o seu movimento, silenciar as suas redes sociais. No máximo, ali na frente, você vai voltar a compartilhar de forma sutil, mas lembre-se, nunca deve utilizar redes sociais para cutucar, alfinetar a pessoa, ficar dando aquelas indiretas, colocando imagens de sofrimento e de dor, de que agora está tudo bem, que o melhor é estar sozinho mesmo, que a gente conhece as pessoas quando elas vão embora, que a gente descobre o caráter. Esquece essas coisas. Tudo isso só está demonstrando uma coisa. Não está dando o recado que você gostaria. Não está cutucando a pessoa para ela sentir dor, não. Todos esses tipos de comportamento só estão entregando uma coisa. Que você está ferido ou ferida. Que você está fragilizado. Que você se importa sim. E tudo isso devolve essa pessoa lá para o pedestal. Devolve essa pessoa para o controle. E quanto mais você faz isso, mais essa pessoa tem a sensação de que ela não precisa se movimentar para voltar. Ela não precisa se preocupar. Ela não precisa ter nenhuma motivação para ir atrás ou fazer um movimento diferente. Afinal de contas, você já está entregando de bandeja e está esperando ele ou ela. Não em questão de falar assim, ah, mas ele está com raiva, não vou me aproximar, no caso do teu ex pensando isso, ou do teu ex, né? De fato, talvez ele não queira se aproximar, porque ele também não quer sofrer a rejeição. Mas lembre-se, o seu silêncio faz essa pessoa começar a questionar, ter curiosidade e ter uma sensação de que você pode estar escapando pelos dedos dele ou dela. Agora tem um ponto importantíssimo que eu preciso falar para você. O seu silêncio, ele é extremamente poderoso na mente do ex ou da ex, na parte emocional. Mas ele não vai resolver o seu problema. Como assim, Luciano? O silêncio vai despertar gatilhos, como eu disse, curiosidade, preocupação e até mesmo medo. E talvez o seu silêncio comece a ter um efeito aonde a pessoa queira até se aproximar de você. Só que nessa hora, é a hora que eu bato tanto na tecla nos meus conteúdos, é nessa hora que você vai ter que demonstrar a sua nova versão. É na quebra do seu silêncio ou no seu silêncio em relação da aproximação dele ou dela que você vai ter que mostrar que você é uma nova pessoa. Você vai ter que estar, de fato, vivendo uma vida diferente, primeiro de tudo, para você. É nessa hora que você vai ter uma oportunidade de quebrar as crenças que ele ou ela tem sobre você. É nessa hora que você vai ter a oportunidade de provar para ele ou para ela que eles estavam errados. Agora, se você deixar somente o silêncio agir e ali na frente você ser somente mais do mesmo... Esses dias, inclusive, recebi um comentário de um dos vídeos que eu postei aqui na rede social e a pessoa dizendo assim, nossa, isso aconteceu exatamente assim. Eu voltei para a pessoa. Eu estava bem com ele. Só que três semanas depois ele começou a ficar frio e terminou de novo comigo. E ela estava ali meio que desesperada. E ela falou, vou aplicar tudo o que agora o Luciano estava falando. Porque eu percebi que quando eu voltei eu consegui atrair a pessoa. Essa pessoa sentiu minha falta. utilizando, inclusive, essa parte de afastamento. Mas quando eu voltei eu não consegui sustentar. Ela começou a ficar fria. Eu fiquei insegura. Eu não tive controle emocional. E essa pessoa foi embora de novo. Ficou mais difícil. Eu concordo agora que esse ponto ficou mais desafiador. Mas, ainda tem chance. E eu te pergunto, você quer passar por isso? Você quer ter a oportunidade de essa pessoa te dar uma chance e você desperdiçá-la? Ou será que, de repente, você vai estar tão bem o suficiente que você vai dar uma chance para essa pessoa? Aí o jogo vira. Essa pessoa vai ter realmente interesse e medo de pisar em ovos. De não pisar em ovos em manipulação. Mas medo de te perder porque você, de fato, é uma pessoa importante. Você, de fato, demonstrou que pode ser totalmente diferente o futuro do seu lado. E aí? Você quer ser a pessoa que ali na frente vai perder de novo? Ou quer ser a pessoa que vai dar a chance de tamanha transformação que você teve em você? Então, use o silêncio a seu favor. Sim, para chocar essa pessoa. Mas use o silêncio para a sua mudança. Use o silêncio como uma armadilha para aparecer ali na frente. Ou seja, uma estratégia. Quando você for aparecer ali na frente, você ser uma pessoa que vai estar 10 anos na frente. e aí sim as suas oportunidades vão explodir na sua frente. Mesmo que ele ou ela não esteja te dando bola. Mesmo que ele ou ela esteja declarando que não quer. Mesmo que ele ou ela esteja com outra pessoa. Use o silêncio e a estratégia da transformação que ali na frente você vai ter sua oportunidade. E se você não fizer o que eu estou falando, você vai falar assim, nossa senhora, eu devia ter escutado. Porque o que você, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer então lembre-se, não desperdice as suas oportunidades. Fez sentido para você até aqui? Lembre-se, o silêncio tem muito poder. Use-o com sabedoria e para você poder usar o elemento de surpresa ali na frente. E não simplesmente para achar que isso vai resolver o problema. Te vejo no próximo vídeo. E aí o